Galera, galera, nós estamos aí com uma onda de jogos de luta aparecendo recentemente. Primeiro nós tivemos aí o anúncio de mais um personagem pro Guilty Gear Strive. Depois nós tivemos aí esse novo jogo de luta baseado no universo de League of Legends que parece que tá da hora demais, tem vídeo aqui no canal que vocês podem conferir. E agora, rapaz, recentemente foi revelado o trailer de mais um novo jogo de luta aí que parece incrível e nós já fizemos vídeo aqui no canal falando dele, que é o Dungeon Fighters Duel, ou então o DNF Duel, pra dar uma abreviada no nome aí, né? E é justamente sobre ele que nós vamos conversar aqui hoje no canal, pois temos trailer pra poder apresentar aqui pra vocês e comentar um pouquinho também sobre as nossas impressões e o que estamos achando até agora. Então, saudações, Delisa, eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeo aqui de games de luta, rapaz. O Mortal Kombat, ele costuma ser o nosso carro-chefe, é um game de luta, então acabou se tornando meio que o nosso nicho aí e eu acho muito legal ver vocês aí, pessoal, abraçando a ideia da gente trazer outros games de luta aqui, né? Dessa comunidade deliciosa, poder trocar uma ideia no canal, falar a respeito e tudo mais. Então já aproveita, se você tá curtindo esses conteúdos aí, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E só aproveitando, galera, para lembrá-los da promoção especial do mês de novembro aí, da ProPlay Energy, que já está acabando, nós já estamos nos aproximando do final do mês de novembro. Então já acessa aqui embaixo o link no primeiro comentário fixado e adquira lá o seu energético em pó e com isso você ganha mais um pra poder levar pra casa e tudo isso com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20. Nossa, que deliciosa, rapaz. E vocês nos ajudam também nessas compras que fizerem lá, beleza? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro, pra que vocês possam se lembrar, né? Nós tivemos aí, inicialmente, um trailer lançado em 2020, que inclusive nós fizemos vídeo aqui no canal e tudo, falamos a respeito desse jogo. Ele é da mesma empresa que desenvolveu tanto Dragon Ball FighterZ quanto Guilty Gear Strive, que é a Arc System Works. E o Guilty Gear Strive, ele é um dos jogos mais recentes aí que nós temos dessa empresa. E, poxa, dicas de passagem, né, cara? Apesar de aqui no Brasil ele não ter um boom tão grande quanto lá fora, é um jogo excelente, nós já fizemos cobertura tanto aqui no canal quanto em lives. Então isso me deixa ainda mais empolgado, cara, de ver esses jogos aqui da Arc System Works aparecendo como, por exemplo, esse Dungeon Fighters Duel. Então bora conferir aqui primeiro esse trailer e depois a gente vai conferir o novo que foi liberado aí recentemente, beleza, pessoal? Então vamos lá, deixa eu ajustar o meu volume aqui. Simbora, hein? Se é só pra vocês se lembrarem aqui, e eu também, porque faz muito tempo que eu não vejo. Ó. Newpaw, Arc System Works, ó, que delícia. Olha esse gameplay, mano. Que da hora. Os personagens tem um design bem baseado, né, no Dungeon Fighters aí, que é um jogo online que já existe e tal, e eles estão pegando e transformando em um jogo de luta. É bem curtinho mesmo esse trailer, entendeu? Só mostrando um pouquinho aqui do gameplay pra gente, alguns dos personagens e tudo mais. E assim, é aquela pegada Guilty Gear Strive, mais Guilty Gear Strive, na verdade, do que Dragon Ball FighterZ, né, que a gente tá acostumado pelo gameplay um pouco mais cadenciado, e não ser aquela parada rushdown que a gente tá acostumado no Dragon Ball FighterZ, né, que é combo o tempo inteiro, o personagem indo pra cima, botando pressão, não deixando o cara fazer nada. Não quer dizer que o Guilty Gear Strive não tenha pressão ali no seu gameplay, porque tem pra caramba, dependendo do personagem que você usa, entendeu? Mas, antes da gente continuar conversando a respeito disso, vamos para o próximo trailer aqui agora, que foi o mais recente que eles liberaram pra gente aí, e nós continuamos aqui a nossa prosa a respeito disso. Vamos lá, porque tem algumas novidades bem interessantes aí, por ser um trailer novo também. A gente pode ver aqui, ó, que já tem mais uma personagem que não aparece naquele trailer que a gente acabou de ver. Então, bora conferir aqui. Deixa eu ver se a qualidade tá de buenas, tá? 1080p, qualidade máxima que vocês merecem, meus queridos. Então, vamos lá, hein? Next one. Newport. Mano, esse personagem é muito da hora. É muito estilo Dragon Ball, né, velho, esse personagem ali? Depois a gente volta. Olha que da hora, mano, esse gameplay. Olha, o UFO ali, hein? Esse personagem é muito da hora. Ele é porradeiro e usa garrão também, ó, especial. Caramba, o cara caiu no meteoro ali, velho. Zonerzinho da massa, provavelmente, né? Se bem que ele tá atacando bem de perto, mas ele deve usar essas armas de longe também. Olha esse personagem, mano. Nossa senhora, velho. Cara, eles mostram pouco pra gente, mas esse pouco que eles mostram já é suficiente pra nos deixar empolgados. Vamos dizer que não. Vai dizer que não aí, você que tá assistindo, cara. Aí eles colocam aqui um Who's Next. Eles devem postar, aos poucos, novos trailers do jogo aí, mostrando outros personagens pra gente, outros tipos de mecânicas especiais que os personagens têm também e tudo mais, né? Só lembrando, pessoal, rapidinho, vou dar um recado aqui pra vocês, ó. Eles estão, parece que, com o canal oficial agora. DNF Duel. Vocês estão vendo aqui embaixo? Minha câmera não tá em cima. Vocês podem aproveitar pra poder se inscrever e ficar por dentro dos trailers quando eles forem anunciados, mas vocês podem ficar tranquilos que sempre que sair, a gente vai trazer aqui no canal pra vocês também, entendeu? Agora, comentando um pouquinho acerca desse gameplay que foi mostrado. Essa personagem aqui, ela é nova. Eu achei o design dela muito da hora. Ela é bem porradeira no gameplay dela, como a gente pode ver. Ela acabou oifando ali. Esse cara, ele estava no outro trailer que a gente acabou de ver, que foi lançado em dezembro do ano passado, entendeu? E a gente pode ver que ele tem um estilo de luta. Você vê, ele bate, 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 e no meio da porradaria que ele tá dando ali, ele vai emendo um agarrão no seu oponente. Isso daí, dentro do combate mesmo, assim, deve ser chato pra caramba. Na verdade, ó, eu acho que eu interpretei um pouquinho errado, porque isso aqui que ele fez na luta foi basicamente um especial, ó. Ele dá umas porradas, pegou, jogou pro outro lado e já emendou o especial, entendeu? Que, diga-se de passagem, ficou da hora pra caramba. Mas a gente viu no gameplay do outro trailer que ele tem, sim, propriedades de agarrão. Esse personagem aí, ele deve ser um zonerzinho danado. E assim, os cenários aqui no fundo, eu não sei vocês, mas eles me lembram bastante Guilty Gear, mais do que Dragon Ball FighterZ em termos, assim, de gameplay. Até mesmo a jogabilidade, a gente pode ver que a velocidade de alguns personagens varia bem até. Outros são um pouquinho mais cadenciados, como o desse personagem aqui, ó. Ele tem um gameplay um pouquinho cadenciado, mas não quer dizer que não é rápido. E como eu falei, cara, ele parece pegar um esquema bem mais parecido com Guilty Gear Strive, assim, entendeu? O que já me deixa muito contente, pois o gameplay do Guilty Gear, ele é muito bom. Só que eu acho que a cadência desse jogo aqui, ele tá um pouco maior. Eu não sei vocês, entendeu? Mas eu achei que tá um pouco maior, sim. E eles aqui apresentam o especial de cada um desses personagens aí, ó. O especial dessa personagem que tinha aparecido da armadura. Desse cara aqui que é muito estilo personagem de Dragon Ball. Olha esse tigre, mano. O que é isso? É um tigre, um lobo? Que ele fez vermelho ali de sangue, sei lá. Ó, quer ver? Deixa eu até voltar aqui, pessoal, rapidinho. Olha só esse personagem, cara. Fala se ele não é um estilão de Dragon Ball, assim, que a gente tá acostumado a ver no desenho, ó. Parece um Super Saiyajin mesmo. O cabelo é idêntico a um personagem de Dragon Ball, um Super Saiyajin e tal. Parece até mesmo um Broly da vida, só que um pouco diferente. Olha os olhos dele aqui, cara, que dala o design. Negros aqui, com aspecto vermelho. É a pupila, né, que fala. Bração vermelho aqui e tal. Nossa, eles tão caprichando muito no design. Eu não conheço, tá, pessoal? Só deixando bem claro aqui. Dungeon Fighters Online, que é o jogo que tá sendo utilizado como base pra poder fazer esse jogo de luta, eu não manjo. Então, por isso que eu tô falando, assim, de uma forma... Estando surpreso com o que eu tô vendo aqui, em termos de design dos personagens, porque realmente eu não conheço. Acredito que alguns de vocês aqui que estejam assistindo o vídeo agora já devem manjar e tudo mais. Então, assim, perdoem o velho pai aqui por não conhecer tão bem, assim, essa franquia, entendeu? Mas, assim, galera, no frigir dos ovos, eu achei daora demais o gameplay que eles apresentaram nesse trailer aqui. Aproveitei pra poder comentar um pouquinho com relação aos outros trabalhos da Arc System Works, fazer algumas comparações. Os personagens, eles parecem que... O estilo de gameplay, na real, né? Ele parece ser bem mais corpo a corpo. Deve ter algum personagem ou outro que leva um pouco mais de vantagem de longe, como esse aí, por exemplo, apesar da gente ver ele batendo de perto. E eu fico muito empolgado pra poder ver um pouco mais, cara, assim, um trailer maior com uma luta pura e simples, sem cortes, pra gente poder vislumbrar melhor as mecânicas do jogo aí, entendeu? E agora, obviamente, eu quero saber de você, querido espectador, o que vocês acharam aí desse DNF Duel. Eu tô bastante animado, principalmente por ter gostado pra caramba de Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear Strive. Quero ver mais, estou ansioso por uma data de lançamento aí e a gente poder trazer aqui uma cobertura deliciosa dele pra vocês. Deixem aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais... Fomos, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho